Fala aí galera, aqui que tá falando o Leo E nesse vídeo de hoje teremos uma gameplay de Dragon Ball Dragon Battle Dessa vez pessoal, pra dar sequência aqui, né Depois de ter adquirido algumas peças novas do Banda de Steps, né Então acabei aproveitando aí e tal, se você não conferiu Dá uma ligada que ficou bem bacana, né Um vídeo bem completasso aí com todas as etapas E uma das recompensas foi o Madi Vegeta Que era justamente um dos que eu tava mais em vista assim, né Tava buscando e fiquei extremamente satisfeito de ter conseguido ele Então, é... Vou começar aqui naquele procedimento padrão, né Fazer o eventozinho dele, só pra marcar aqui E também, é... A gente fazer o Dokkanawake, né Comentar sobre ele e testar, né Propriamente com o seu time e tudo certinho A gente tem aqui uma versão de Iberdus Pode ser, uma boa alternativa E vamos aqui então rapidinho fazer esse evento dele Ahn... ok Então... não tem muito o que escolher aqui O timezinho Iberdus aí que... Cada vez melhor, né Ainda mais depois desse... desse Gohan aí Tá certo Então, pelo que eu já percebi, ele tem uns... é... Aqui, ó, certinho já Então vamos deixar aqui Se bem que ficou ruim o super-ataque pra ele, hein É... Paciência Mas não tem muito espaço aqui É Dokkanawake, né Não dá pra trabalhar muito, não Agora sobrou, mas acho que não vai nem chegar ataque até ele Aí, 3 milhões Então... Completar aqui rapidinho A gente já garante as medalhas aí que faltam Pra esse... pra esse Mad Vegeta E aí... Traçar os detalhes aí sobre ele, né Renembrar um pouquinho o card aí que chegou Lá em 2022 E... beleza Então aqui a gente tem o... esse Tranks Tá, que é bem legal O... o ideal era vir com o Goten, né Mas... não apareceu Mas aproveitando pra renembrar A gente vai até utilizar ele Depois aí no... no teste do time do... do Mad Vegeta Porque... é... um dos cards que funciona muito bem Então, super-ataque... pra cima dele Se bem que eu acho que o Goten e o Tranks do GT Talvez... esteja ajudando ele aí na passiva Creio que sim Aqui esse outro é um ótimo suporte Aqui ó... a duplinha aí do GT Tá 100% Tá, foi um card que eu demorei pra conseguir Mas... foi naquele... aquela progressão Realmente rápida, né De uma hora pra outra já tava no máximo Então... beleza Aqui... essa duplinha tão consagrada, né E o Goten... aqui que eu tinha dito Perdidaço, né Sem links algum E aí o Mad Vegeta vai atacar o GohanTech Que não vai... ter nenhum problema 4 milhões Esse cara eu fiquei satisfeito de ter conseguido esquivar dele Porque do... de uma etapa ali Acho que era a terceira etapa Dos steps Eu... era o único card que eu tinha 100% Então ia ser extremamente triste Se viesse ele Então... felizmente consegui esquivar E aí apareceram... alguns outros ali Que... que poderiam ser mais úteis, né Aqui ó... sobrou agora pro... pro Gohan Vamos lá Vamos lá Etapa final aqui já, né Então já vai... De repente... finalizar o Mad Vegeta, será? Vou subir o super ataque dele Eu acho um bom card, velho A gente vai ver os detalhes aí Eu acho um bom card O... esse Mad Vegeta Bem versátil Um bom líder Aí... o adicional E... é... fechou Beleza Não foi hit kill, mas... Bastou somente o Gohan aí pra... pra completar Muito bem, agora sim Estamos aqui aptos a mandar o seu Dokkan Aoi Que as medalhinhas ali 77, né Padrãozão Então... com isso A gente tem aqui ó... Mad Vegeta Int TUR Então... qual que é o cenário aqui sobre ele? É... a gente começa Com as categorias Madibu Saga e Vegeta Family Aí na sua Leader Skill Com 3 de Ki e 170% de Ataque, Defesa e Vida Além do adicional de 30% Para a turma Gifted Warriors Então... a gente tem vários cards aí do Vegeta Tá... alguns cards do... do... do Gotenks, né As versões aí do Gotenks É... alguns cards de Tranks Então são alguns dos personagens que... É... podem ser aproveitados... Nessa... nessa condição, né Nessa situação, aproveitando essas duas... É... Leader Skills Então vários cards do Vegeta, né As mais diversas variações do Vegeta Estão aqui nesse... Nessa condição, tá... e... Diversos outros... Aí também Então uma... uma Leader Skill bem bacana Bem completa Porque você pode puxar tanto no Madibu Saga Que é extremamente amplo Como algumas outras peças do Vegeta Family Que podem ser importantes também É... no Super Ataque Então aumento de Ataque e Defesa por um turno Com MS Damage Então aí... normalzinho Legal, né Bom... bom ter E na Passiva Ele tem a animação de entrada Tá... e... Com isso... Reduz o dano recebido em 30% Pelo recente da batalha Quando houver um aliado Tranks No time Então você tendo um Tranks aí qualquer Tranks Kid Como tá aqui na imagem Tranks Future Tranks Team Não importa Ele já vai... é... Ter essa redução de dano recebido Né... e também essa animaçãozinha Aí... na sequência Ele vem com Ataque e Defesa em 180% Mais Ataque e Defesa em 50% No Super Ataque E mais Defesa em 50% Com 3 ou mais Orbs de Ki obtidos Além de reduzir o dano recebido em mais 20% Com 6 ou mais Orbs de Ki Então... Essa dinâmica aí que é importante você... É... se lembrar, né Ter isso em mente E finaliza recebendo mais Ataque em 88% E mudando aleatoriamente o tipo de Orbe Que não seja o Int para Int Isso quando a vida tiver 88% ou menos Então também super de boa, né Vai fortalecer ele E ainda vai mudar esses Orbs Para facilitar justamente essa condição extra Aí da passiva com 3 ou 6 Orbs, né Que você der a ele Active Skill Final Explosion Então ela realiza o crítico por aquele turno, né Da... da Active Skill Aumenta bastante o ataque temporariamente Causa Mega Colossal Damage a todos os inimigos E... estuna eles Enquanto sacrifica 18% da vida Então... é... Curioso que a gente tem um modificador de Ultra Super Ataque Nesse... nessa Active Skill Não é aquele... é... Destructive Damage Enfim, esses nomes malucos aí que eles dão Não, é Mega Colossal Damage Que é igual dos LR Isso pode ser ativado quando esse cara receber 6 Ataques ou mais Na batalha Então... bacana aí no eventozinho médio, né De média duração Você tem essa possibilidade E... enfim... Na questão de dano em área Vai ser pouco aproveitado, né Difícil que você tenha vários adversários Após ter tomado 6 Ataques com ele Mas... é... pelo menos você tem o crítico garantido E vai... atropelar ali o adversário E os Lynx Óbvio, segue a mesma estrutura dos outros Mas de Vegeta, né Ouro na Flash Sam Pride Sam War Race Super Saiyan Roll Lineage Aí tem o Supreme Power E o First Battle Então... é... Vai funcionar muito bem aí Principalmente com o Vegeta Tech Que a gente vai ver aí em ação Na Vegeta Super Saiyan 2 Tech Então... as categorias Além das 3 que ele lidera Tem o Resurrected Tem o Pure Saiyan Wolf Rival Super Saiyan 2 É uma peça muito boa pro Super Saiyan 2 Fano Trump Card All of Struggle Connected Hope Corroded Body and Mind Power Beyond Super Saiyan E Bond of Parent and Child Então... o Mad Vegeta Tem uma aplicação aí muito ampla Também Legal? Então... Esse é o recado aqui sobre ele Agora é só treinar Pra gente poder colocar ele aí Em ação Vamos lá então, pessoal Aproveitando aqui Um Boss Rush Tá... é... Mudando um pouco aí, né Sério daquela mesmice, né Do evento do Vegeta Então temos um Boss Rush Inclusive eu não conclui ainda Então vamos Aproveitar aqui essa oportunidade, né Em diferentes eventos A gente... é... Testar Aqui o... O Mad Vegeta Eu trouxe aqui um Support Memory Ó lá Que dá um gás aí pra galera Super Saiyan 2 E Super Saiyan 2 Então vai ser bem bacana Ó... e já veio Junto aqui a... A duplinha Então o Mad Vegeta vai sair daqui Mas... é... Essa duplinha que é muito daora E fazia um tempo que eu não utilizava Então vai ser uma ótima oportunidade De a gente relembrar É... um pouquinho Desse... desses cards Tá... e aqui... Ó... bastante Orb Pro... pro Mad Vegeta Então vamos ver se sobrou algum ataque pra ele Que aí já vai tá... Grandão aí na fita Teve a animação de entrada ali, né Porque a gente tem o Tranks aqui Mas... É... tá por padrão aí, né Pular As animações de entrada é legal Mas na aplicação geral do jogo Não é tão interessante, né Porque você quer logo fazer a treta ali Fazer o evento E não perder muito tempo Bom... a duplinha aqui não deixou Vocês viram ali 5 milhões de valor de ataque E é isso mesmo Mas aqui sim, ó Eu dei uma sorte absurda De vir na rotação certa E o Vegeta que eu citava Era esse, tá A gente tem 6 links Quando ele transformar Prepare for Battle Vira ovo na flecha A gente tem 7 links Compartilhados Com o Mad Vegeta Temos uma outra estreia também Que é esse Goten Tá... Ele que é suporte Gifted Warriors Então funciona muito bem aqui Nessa construção E é um card que eu já buscava Há bastante tempo Tá... e... Consegui Aí num sumo aleatório Não lembro exatamente quando E fiquei bem satisfeito Então... Card bem competente, né Se reforça aí ao atacar E tem suporte aí Pro Gifted Warriors Que é muito importante Ele viu junto com a Videl É... muito bem Então... é... Bom, aqui a gente tá numa situação até boa Com o... O Mad Vegeta É... Vamos deixar aqui na frente, inclusive Ó, ele tá com defesa Em mais de 250 mil Esse do amigo tá 100% Né... isso, claro Influencia muito Os dois... É... Eles tem dinâmica de... De orbs Assim... né... De você coletar tantos orbs E tal... É... Principalmente... É... No caso aqui do Super Saiyan 2 São 3 orbs Então quando ele transforma Aí tem a mesma dinâmica De 3 e 6 Mas enfim... 7 milhões e 400 Ali de... De valor de ataque Com suporte e tudo... Com suporte e tudo, né... Com o suporte memory também Dando aquele gás E aqui ó... 5 milhões Esse é um card que mesmo sem Axiom's Awakened Faz um barulhinho Tá... Não é... Não é tão seguro assim Mas... Tem uma... Uma qualidade Ele e o Goku Porque são... São cards com bons links Aí conseguem... É... Se relacionar bem com... É... Outras... Outras versões aí, né... Outras variantes e tudo Então aqui a gente tem o Vegeta Xeno Tá... Super Saiyan Xeno Que vai dar suporte Pro Vegeta Family Então o Goten Vai ficar perdidão aqui Nesse sentido Mas... Os... Os Mad Vegeta aí O Cranks Vão... Vão ser beneficiados Tá... E aqui ó... Vamos novamente Ó... 5 milhões e 700 Aí pro... Pro Tranks Já era a Hit Kill Então é muito da hora, velho A duplinha aí que... Eu acho divertidíssima Ó... Transformação aí do... Do Vegeta Certo? E agora a gente tem... Aquela... Aquela junção perfeita Ixi... Olha a rotação que veio Todo mundo agora full links, né? Aqui o do amigo, ó... Trabalhado Certinho E o meu Vai ter que passar Por esse procedimento aí, né? Então aqui ó... Vários Orbs Deixa eu ver O que que mais... Aqui nós temos 4 É... O que deu pra fazer E aqui 4 Ou 3 Vai ficar aí com os 3 mesmo Ó... Com desvantagem O Support Memory já venceu, tá? É por 2 turnos apenas Mas... Com aquela guarda ativa Já resolveu Então... 5.600 Ele que é uma espécie de card de slot 2, tá? É bom deixar isso em mente Porque... Ele recebe mais benefício ao atacar Então... Tem essa dinâmica aí de slot 2 Mas pelo menos a redução de dano Faz com que ele possa ser aproveitado No slot 1 Aqui com 3 Orbs É... Defesa efetiva O ataque efetivo Ataque efetivo Tá? E o adicional pra finalizar Porque ele tem essa dinâmica Com 3 Orbs É... Que você der Ele ganha ataque efetivo Com 6 Orbs Ele ganha defesa Efetiva Então... Primeira treta aqui Já foi Que era contra os Blue Boys Agora... Gohan Gohan Tech E aqui é só aproveitar, né? Com a rotação já estabelecida Aqui... O Goten com o Goten Obviamente não vai funcionar, né? Mas... Ficar aí nessa base também São 6 links que eles compartilham E aí é só... Só felicidade, né? Então... Suportezinho aqui pra todo mundo O Gohan já vai começar O super ataque Mas de boa Ó... 5 milhões e 900 Isso pra cards que não são exclusivos É um absurdo, né, pessoal? É... Eu acho até hoje Um dos X-Times Awakens aí Mais competentes Que eles já fizeram Então aqui, ó Mais um suporte É... Bom... O Orb aqui ficou meio travado Mas... Vamos... Vamos puxar esses daqui Os Sequences E... O Vegeta Xeno Ali pra completar O Vegeta Xeno Que é uma ótima opção aí também Do Heroes, né, velho? Que é aquele card que não fica limitado Então 7.400.000 Apesar de ser suporte O Vegeta Family, né? Mas pelo menos nessa situação Ele funciona bem O Goku Xeno Que eu queria, né? Mas até hoje Não conseguir Mesmo tendo investido fortemente A cada oportunidade Mas... Não... Não vingou Então aqui, ó Só pra dar uma olhada nos valores Defesa Não é grande coisa Eles se baseiam muito Na defesa após atacar Mas... É... É o que tem pra hoje Então 6 Orbz ali Mas não vai nem chegar O ataque até o... O Mad Vegeta 4 milhões e meio Com vantagem de tipo É Hit Kill Tá? E é justamente essa combinação Pode ser um pró e um contra, né? Porque fica dependente um do outro Mas... Pelo menos Eles juntos Funcionam bem, né? Se Goten e Tranks Então... Não tem aí tempo ruim Pra eles E é novamente Aqui essa duplinha Ó... E com 6 Orbz A vida não desce, né? Então não vai ter aquela dinâmica Que a gente comentou do... Da parte final ali Da passiva dele Mas... Tudo bem Vamos aqui defender super bem Inclusive com a vantagem de tipo, né? E... 6 milhões e pouco Então... Fica nessa base 6 milhões 7 milhões Algo nesse nível Aqui pro Mad Vegeta Se você conseguir ativar A última parte da passiva Aí ele vai ganhar Mais 88% de ataque E aí vai chegar Um valor aí Mais consistente Aqui vamos passear agora Pelos cards Da celebração de downloads Lá de... Lá pra trás, né? 2020, eu acredito Aqui a dupla Que... Quem sabe Possa ter um Eximus Awakened Nesse aniversário, hein? Não seria de... De se espantar Mas veremos Então uns 5 milhões Também hit kill Se pegar com a vantagem de tipo É hit kill, velho Imagina uma rotação aqui Dos Vedita Hum... Agora veio ruim, hein? Agora Complicou É, porque você não tem O ovo na flecha Então isso acaba Prejudicando Aí o Mad Vegeta Se você não tem uma Uma condição de orbs Ali muito consistente, né? Então pegou O Super Ataque Mas... Irrelevante, né? E aqui, ó 5 milhões e 600 Esses cards aqui Estão mais do que na hora De ter Eximus Awakened, velho Porque já são bem antigos Chegaram no final Do ano aí De 2019 Será? Ou 2020 mesmo Não lembro Enfim Precisa aí Do Eximus Awakened Já passado, né? Legal Então aqui a rotação Da molecada De novo Olha lá O Goten Chega no valor de defesa Até bem interessante Tá E certo A gente vai ter um Dokamud Já na próxima Oportunidade Então Bora aproveitar aí Essa Essa ocasião 5.800 Mais um Hitkill Ah Se fosse um crítico Talvez Mas aqui o Vegeta Tem um pouco mais de vida Também, né? Tem várias barrinhas Ali Então não é Pra tanta brincadeira Não Mas 2 ataques 5 milhões Aí é fatal, né? Aí Nando crítico Já foi Tá E agora O Dokamud Com a transformação Beleza Ok Aí Com o suporte Ali do Vegeta Shano Ah Mas aí Travou os Orbs De novo Tá vendo? Esse tipo de passiva É chato Por isso Tá Ele vai te Atrapalhar Em vários momentos Então tá certo Vamos Talvez mandar um Hitkill Aqui no Vegeta Ele vai querer Deixar o saco Primeiro Mas Tudo bem Vai ter volta Tudo dois dígitos Né? Nessa condição Aqui Não são eventos Que trazem Um valor de ataque Muito alto Para o adversário Né? E beleza Tá Vamos nós Na base De 6 milhões De 400 De valor de ataque Até achei que Chegaria um pouco mais Né? Ainda mais Aqui o do amigo Né? Com links no máximo Com 100% Mais Tudo bem E aí sim Hitkill Aproveitando O Dokamode Tá E a gente tem mais Dois eventos Então O que acompanhou Na celebração mundial Né? Que é o O Bu Han E já Começamos aqui Por ele Na verdade Né? Certo Aqui com o Tranks A gente tem O Royal Lineage Né? Então já ajuda Um pouquinho Já gera Um Um link Ali pra ele Deixa eu dar uma Renembrada aqui No Royal Lineage No máximo Ah Virar 2 De aqui Tá Igual O O O O O Legal Também Importante Aí né Você deixar Esse link No máximo E aqui Vários Obes Mas Eu acho Que não vai Chegar O ataque Até o Vegeta Active Skill Que vai ser Impossível Aqui né? Aí teria que ser No evento Mais longo Active Skill Dele Isso é Verdade Mas tudo bem É bom Dar uma mudança De cenário Aqui também Já aproveito Pra concluir Esse boss Rush Que tava Pendente Aí Já Não é De hoje Né? Acho que Veio Ih rapaz Nem lembro Teve uma Celebração Mundial E teve um Outro Será que foi o do Aniversário? Caralho Se for do Aniversário Faz tempo Mesmo Que eu não Mexi No boss Rush Ah Mas chegou O ataque Até o Mad Vegeta 3.300 Então aí É sempre Bom Que aí Você gera Mais defesa Pra ele Né? O Que ele Dá mais Ki Aí Pra turma Aqui Nesse Nesse Vegeta Super Sagem 2 Só precisa De 3 De Ki Não precisa Mais do Que isso Que aí Já resolve O restante Da passiva Dele Que ele Ganha Mais Ataque Defesa 7.400 Agora Com suporte Ficou Melhor Mas... Aqui também tem uma barreira, né? O... O... O burran. Verdade. Vão só com o crítico pra, de repente... Causar um pouquinho mais de dano. Adicional, ó... 6,5 milhões. É um valor bem impressionante, né? Pra um card da idade dele. Vai defender, né? Legal, principalmente depois de ter mandado esse adicional. Ah, chegou a ver de finalmente o Goten atacar, né? Ataquezinho básico aí, mas legal. Show. Aqui são aquelas progressões, né? Contra o... O Bu. Tá aqui, vamos aproveitar essa vantagem de tipo. Mais uma vez ali o Rowling Ed funcionando, né? Com os caras ali da família do Vegeta. Ela pegou no crítico. Ó, 5.900.000. Full Lynx aí, né? O Twenks, no caso. E super ataque aí pra cima dele. Mas o Boss Brush é legal porque traz um evento bem dinâmico, né? Você vai enfrentando vários adversários, várias etapas. E aí... Você consegue desenvolver muito melhor, né? Aqui novamente, os 6 Orbs. Aqui os 3. E aqui mais 3, mas também não importa. Que eu acho que a gente já vai finalizar esse Butenks, aqui no caso. 5.400.000. E... beleza. Ó, ainda com um adicional agora, finalmente. 5.600.000 aí, pra possivelmente finalizar. O crítico que tá magro aqui, hein? É, mas mesmo assim, não precisou. Então, levamos aqui na segunda etapa do Buu, já nesse confronto. Bom, e pra finalizar aqui contra o Freeza, eu até... Pensei aqui, de alguma forma, em tentar forçar, né? A Active Skill, mas... Fica difícil porque a gente tem, é... Cards aqui que já vem com super ataque garantido, né? Essa rotação aqui, ele já vem no... No grau aí do super ataque. Então, olha lá. Não tem o que fazer. E aí, o mais divertido tem que ser atacado 6 vezes. Então, fica complicado, né? E ele ataca, né? Aqui ataca também. Não sei, vamos tentar uma coisa. Vamos tentar dar uma nerfada nos cards. Mas, olha lá. Todo mundo faltando 1 ou 2 de Ki pro super ataque. Aqui, ele vai ter vários ataques, velho. Vamos ver se ele não finalizar. Não, adicional não, velho. Deixa o cara de atacar. Agora, se pegar no crítico, ferrou. Ah, nem no crítico eu precisava. Porra, ia ter uns 5 ataques ali, velho. Ia ficar na medida. Mas, não vai dar. Aqui em Dokken Event é foda. Que bom? Que bom. Você vai ter algum tempo. Que bom. Que bom. Ah, não vai dar. Tá paz. Então, vamos seguir. É bom. Mais ataques ali pra ele... Pegar. Se bem que essa daqui já é a última etapa, né? Então tipo... Não vai dar pra fazer nada. Mais um adicional ali. Só que ele sofreu quatro ataques. Precisava de mais dois. Ah, não adiantou nada eu tentar nerfar aqui os cards. Eu botei aqui que teve vários ataques, ó. Três aqui pra ele segurar. É. E aqui realmente já... Já foi, né? Mas é isso. Tem essa opção aí também. Apesar de sacrificar vida, né? Se você tiver num evento aí mais cascudo, Pode ser preocupante aí se sacrificar 18% da vida, né? Que é bem... É um valor bem razoável. Mas... Eu botei aqui pra variar. Não perdoa, né? E era a última, né? Isso mesmo. Então, tá aí. É... Não conseguimos zerar active skill, mas... Fica aí esse... Esse alerta aí. Porque nem sempre pode ser interessante, né? Talvez... Pra finalizar, né? Você vê ali, putz... O cara tá na metade da vida ali. Já tá bem baqueado. Aí manda active skill. É... Os ataques vão ser com crítico. E aí você já finaliza. Mas se for mandar no meio da treta, pode ser preocupante. Tá certo? Então... Fechado aqui. Super... De boa, né? Passeio total. E aí, ó. Liberei o boss brush 16, que chegou depois. E aqui... Já a missãozinha aí também feita. Mais 35 dragonstones. Legal? Então... Sobre uma dividida é isso. Tá? Mais um líder 200%. Isso é super importante, né? É... Pra realidade atual do jogo. Um card novo, né? Uma variedade. Tudo isso. Então... Fiquei bem satisfeito aí. Né? E sendo um personagem que eu não consegui, né? Adquirir ao longo do ano. Então, os steps ele te... Permite isso, né? Os cards ali que vem nos 4, 5 primeiros meses do ano. Eles retornam, né? Nos steps do ano seguinte. E aí, se você não aproveitou. Ou não jogou. Ou não quis fazer sumo naquele momento. Você tem a oportunidade aí de adquirir. Que foi o caso aí com o Madi Vegeta. Legal? Então, comente aí. É... O que você acha desse card, né? Se você já tem ele faz tempo. Sobre a utilização dele. Enfim. Tudo relacionado aqui a esse carinha. Mas... É... Por esse vídeo é só. Então, espero que tenham gostado. E se gostarem. Não se esqueçam de deixar aquele gostei. E se inscrever se não for inscrito no canal. Até a próxima. Tô ficando por aqui. Falou. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.